Cala-te-boca, agora no ar, também quem está a ver no YouTube com... Manel Moreira, esta é a tua câmara, Manel. Cala-te-boca! Quem começa? Posso começar? Manel Moreira. Com que ator tiveste o teu último date e não foi agradável? Com quem tiveste um date? Vou ter cala-te-boca logo na primeira... Pode, começa a lá em... Não, eu nunca, olha, eu não estou a fugir à pergunta, mas vou ali, isto é uma resposta à pergunta também. Enquadra. Eu nunca tive... Um date desagradável. Não, eu nunca tive dates com atores com quem trabalhei, não tenho... Eu namorei com um ator e não posso ser quem é, porque é um ator... É um ator bastante armariado. Ah, é sim. Muito, muito armariado. Não. Portanto, não é por mim, é por ele. Não posso mesmo contar. Mas dates mesmo... Não sou eu. Isto não é um cala-te-boca, eu não tenho histórias de dates para contar com atores. Ok, ok, pronto, está bem. Desculpem. Pronto, ok. Então vamos para a segunda pergunta. Cala-te-boca no ar com Manel Moreira. Cala-te-boca! Manel Moreira. Sim. São mais de 30 os projetos em que já trabalhaste. Como tu sabes, não é? Do nada. Sabes que alguém teve a dizer mal de ti por todo o lado e nunca mais és chamado para trabalhar. De quem é que suspeitavas? Ai, 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 ai. Está toda a gente a dizer mal, não sei o que é. Alguém começou isso. Aposto que foi. Quem é que começou? Quem será uma língua... Uma víbora. Uma víbora. Uma víperina. Há várias. Uma cascavel. Há várias. Há várias. Eu já me coisei com várias línguas viperinas, mas... Não sei se por sorte, eu tive a sorte de nunca embirrarem muito comigo. Na minha cara, mas eu não sei. Não, mas nas costas, imagina-te. Nas costas. Ui, que é que se faz. Tu desconfiavas de alguém, podia nem ser essa pessoa. Podia estar a ser injusto, mas acontecia. São tantos anos, não é? Já? Ah, isto é muito difícil. Pós, a cada pouco. Pera. Pouco. Quem é que eu desconfiava? E se calhar, pois, podes ter descoberto que afinal de contas não era isso e depois... E resolveu tudo num jantar, num date. Pois se resolveram. E depois fazíamos as pazes. Numa partida de veridos. Mas... Sim. Podes dizer cala de boca, mas... Podes dizer cala de boca, Manu. Mas... Estive... Olha... Isso já aconteceu uma vez. Ai, já aconteceu mesmo. Com o Pedro Granger. Mas... Fica aqui uma lição de... De paz e harmonia. Falámos. E tudo ficou bem. E não era... Ok. Não era... Completamente verdade. Que ele tivesse feito... Dito mal de ti. Dito mal de mim. Ou seja, era uma história empolada. Era uma história empolada. Foi um disco de mal-entendido, se calhar. Foi um disco mais ou menos... Um disco mais... Ok, ok. Vamos passar. E tudo ficou bem. Polémica. Tudo se resolveu. Porque as pessoas crescem, não é? E porque somos as duas boas pessoas. Lá está. Pronto. Estou a suar em bica. Eu também estou. Até eu. Por que empatia? Alguém que liga outra vez o ar-condicionado. Eu vou ligar o ar-condicionado. Eu vou ligar o ar-condicionado com o Guido. Bom, seguimos para a terceira pergunta. Ai, então. Ah, que saiu. Já está de volta. Desculpa. Terceira pergunta. 15 graus agora. Fizeste parte de um dos maiores sucessos teatrais dos últimos tempos, à Avenida Q? Sim. Olhando para o elenco... Sim. Quem é que tu menos gostavas de encontrar quando chegavas ao teatro? Ai, meu Deus. E eram todos muito amigos. Atenção. O Rui Maria Prego também fez parte. Fizemos muito tempo à Avenida Q. Quem é que eu menos gostava de encontrar? Quem é que já estavas farto? Quem é que tu não querias ver, Manel? Epá, esta pessoa outra vez. Podes ser cala de boca. Se eu ser cala de boca, vocês vão fazer uma pergunta muito pior que esta. A seguir não é péssima. Não é péssima. Eu acho que não devias dizer... Estás a me ajudar. Estás a ajudar porque eu acho que sei o que é que tu vais dizer. Ah, então tu também partilhas... Agora, cala de boca para o Rui também. Eu não estou a jogar. Ah, ok. Nunca sabe qual é a próxima pergunta. Pode ser mais difícil ou não. E tu não vai... Achas que eu devia saltar esta? Nós não podemos ajudar. As pessoas do Rio e do Sul estão a dizer Ah, vocês ajudam. Não podemos ajudar. Rui, mas... O que são os é que mandam? Está a procurar quem é mais? Exato. Então, olha. Eu vou responder. Eu não vou contar tudo. Ok. O Rui já está deitado. Foram duas pessoas. Desta não estavas à espera. Eu vou te... Abrir o jogo. Vou só pedir um. Houve uma altura que a pessoa que eu menos gostava de encontrar era a Ana Clói. Porque nós estávamos sempre todos doentes. Mega doentes. Tipo, doentes não conseguimos falar, sabes? Aquela coisa de dizer, eu estou com 50 graus de febre, a minha garganta não dá, estou com uma laringite, não consigo dizer um som. E chegavas e ela dizia, eu estou muito doente. E estava tipo, normal. Não consigo cantar, olha. Tipo, tipo... Nós, tipo, pá, Ana Clói, sério, vai passear. E o outro todo, quer dizer? E o outro era o Rui Maria. Ah, eu percebo. Porque eu tive um crush pelo Rui a meio da Avenida Q. Pronto. Isto é verdade? Sim. Então era difícil. Mas foi uma coisa que durou meio duzia de dias. Depois passou. Depois passou. Estou a ficar constrangido. Sim, foi super constrangedor, porque nós somos muito amigos e pronto. E pronto. Mas tudo ficou bem. Tudo corre bem. E agora somos manas e... Ok. Chama-se a isto noção de entretenimento. Uau, tudo pelo conteúdo. Está tudo bem. Olha, queres a última pergunta ou não? Manel, já respondeste a coisa. Agora, está bem, pronto. Alguém está a ouvir no carro responder. Estou recebendo a mensagem já. Última pergunta. Tens duas portas. E só podes escolher uma. A primeira leva-te a um mundo sem discriminação, onde todos respeitam todos. E os direitos são levados a sério. O teu trabalho neste mundo, para isto acontecer, é lavar-se os dentes a fascistas. Se seguires pela outra porta, fazes todos os projetos com que sempre sonhaste. Mas o mundo, Manel, nunca teria conhecido Madonna. Se, por um lado, todos os direitos seriam salvaguardados, mas o teu trabalho neste mundo seria lavar-se os dentes a fascistas, todos os dias da guerra. Que trabalho ingrato. Ou, por outro lado, seguires-te pela outra porta, fazes todos os projetos com que sempre sonhaste, mas o mundo nunca tinha conhecido Madonna. É aqui que Madonna pode nunca ter conhecido. Nunca iria existir. Portanto, se eu recuso uma, ficamos a perder um mundo em que tudo é muito ideal, não é? Mas o mundo sem Madonna também não é bonito. Bom, o mundo sem Madonna atual, olha, eu nunca pensei ser daquelas pessoas que dizem, pá, eu gosto da Madonna Antiga, a Madonna dos tempos... Fala-se que ela vai a Israel, de cantar no festival, patrocinado por um bilionário do sistema e eu acho que vou definitivamente ser de um... Um daqueles que dizem isso. Vou abandonar, mas não sei, está por confirmar. Mas acho que a Madonna Antiga fez uma grande diferença, portanto é difícil. É Madonna Antiga. Por um mundo melhor, eu sou a Madonna Moderna, eu sou a Madonna Antiga, uma revista com o Manuel Moreira. Lavar os dentes a fascistas... Era tão desagradável. Eu podia, mas se eu esfregasse com muita força, eles podiam ficar com uma retração gengival tal, que nunca mais tinha de o fazer. Talvez fosse esse o meu plano. Então, está respondido. Está respondido, mas é difícil, não sei. Sim, enquanto lavava os dentes aos fascistas, podia tentar fazer-lhes uma lavagem cerebral. Está respondido. Cala-te-boca. Com o Manuel Moreira. Cala-te-boca. Ai, filha, para respirar. Eu nomeei agora, melhor jogador de cala-te-boca. Estás nomeado. Era a tensão que vocês queriam.